Olá a todos, eu sou João Vítor do Amaral, especialista de tomate da Raikosan Brasil e hoje vamos falar um pouco sobre o nosso porta-enxerto embarrador. Embarrador é o nosso porta-enxerto de vigor com alta resistência a Fusairo 3 nematóides. Tem se destacado muito para cultivos de ciclo curto e principalmente campo aberto, propiciando um alto vigor de planta, dando um equilíbrio vegetativo e reprodutivo da planta, onde a sua cobertura foliar não atrapalha o desenvolvimento da frutificação da planta. Por quê? Ela é importante esse balanço que o embarrador propicia a planta, porque se ocorre um vigor extremamente vegetativo, há um desbalanço da planta, onde a planta fica mais suscetível a doenças bacterianas. E nesse vigor que o embarrador propicia na planta, o equilíbrio entre a parte produtiva, os frutos e a parte vegetativa, dando uma excelente cobertura foliar e também uma sequência até o final da colheita da lavoura. Outros grandes pontos positivos do embarrador em todo o ciclo, de início a questão das formações de penca, possibilitando um internódio menor entre as pencas e em certos casos agregando de dois a três cachos a mais na planta. Por conta do seu vigor e balanço entre vegetativo e generativo, as plantas enxertadas com o embarrador, há uma qualidade melhor de frutos em seu ponteiro em termos de uniformidade, principalmente por conta do enfoliamento que é propiciado no ponteiro, protegendo esses frutos. Legenda Adriana Zanotto